Maria Vem me ajudar A caminhar Por teus caminhos Teus caminhos santos São tão difíceis Mas hei de transpor Pedras encontrarei Mas hei de vencer Com teu auxílio Com a graça Do Filho As forças Do Espírito As bênçãos Do Pai Nada me importa Vou caminhar Com tua ajuda Mãe vou conseguir Pois quem conhece A tua vida Os teus exemplos Tem que seguir Os teus pés Nem prestas Quando o caminho Pedras Comer Quando estou Cansado A me entregar Tuas forças Tuas forças Me vem Pedras Encontrarei Encontrarei Mas sei te vencer Com teu auxílio Com a graça Com a graça Os teus exemplos tem que seguir Nada me importa, vou caminhar Com tua ajuda, mãe, vou conseguir Pois quem conhece a tua vida Os teus exemplos tem que seguir Nada me importa, vou caminhar Com tua ajuda, mãe, vou conseguir Pois quem conhece a tua vida Os teus exemplos tem que seguir E a Vem me ajudar A caminhar Por Deus caminho 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 Amém 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 Amém